Já autorizou o Artur. Combrança de pé direito, primeira trave, tentativa de cabeça, Germocano! Gol do Fluminense! No meio, tenta de novo pelo lado esquerdo. Siste por aqui, Vitor Andrade na tentativa do chute, a bola explode no Wellington. Artur Rezende. Renato. Agora busca lá o lado direito, o chute de longe, Fábio se esticou só com... Dois na barreira do Fábio, tem falta perigosa, autoriza o Daronco. Vem cobrança pra dentro da grande área, o levantamento, tentativa do toque de cabeça, pra fora! Natan na barreira do Fábio, autoriza Daronco. Artur com a direita lá pra dentro da grande área, tentativa do toque de cabeça do Pablo Diego, ela vai saindo por cima. Acelerando o jogo, volta, faz o giro, coloca essa bola no meio com o Ralf. Abre na direita com o Pablo Diego, tenta o toque ali no meio de dois. O chute de longe, o Fábio pra fazer a defesa. Muitas histórias que tem pra contar o Serra. Olha a jogada do Vitor! O Ney se fecha na frente dele, o toque no meio, pode arriscar o chute de longe no cantinho. Caiu o Fábio pra fazer a defesa. Autoriza o Daronco. Incentralizado de frente pro gol! Pra fora! Penseira fase junto com aqueles 12 clubes que entram ali de Libertadores e outras competições. É como Copa do Nordeste, Copa Verde. Bola esticada lá na frente pro Natan. Tá sozinho com muita liberdade. Colocou pro meio! Pra fora, Cano! Nesses dois jogos com o Fernando Diniz, o Natan atingiu exatamente os 90 minutos. Caligari, aberto na direita, já olhou lá pra dentro. Tocou na entrada grande área pro Natan. Passou pelo Iago Felipe, perna direita pra fora! Boa troca de passes do Fluminense. André. Toque mais à frente. Natan colocou pro Iago Felipe. Donato acompanha. Já passou o Pineda. A bola é pra ele dentro da grande área. Cruzou! Passou Luiz Henrique! Gol do Fluminense! Do Fluminense canto. Serra Dourada é nosso. Tá vencendo o Fluminense por 2x0 no agregado. 5x2. Vem o Vila tentando responder. Pabllo, chute de longe no cantinho. Pra fora essa bola. A finalização do Pabllo Roberto. Ela foi saindo pela linha de fundo.